Mulher quer ser amada 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 vegano é muito bom, é um espaço aberto para que a gente possa disseminar o veganismo acessível cada vez mais, para que as pessoas tenham um contato com os alimentos vegetais e deixem de consumir produtos animais, então muito obrigada. Sim, é verdade, vamos primeiro começar, como você se tornou vegana? Bom, inicialmente eu me tornei vegetariana com 15 anos, eu estudava técnico em nutrição e venho de uma família do interior de Minas, onde o abate de animais era uma coisa muito corriqueira, então isso já me incomodou, isso sempre me incomodou, então na minha adolescência eu tive contato com muitas pessoas que eram já vegetarianas, muitos amigos, que são meus amigos até hoje, e me tornei vegetariana com essa idade, e tive a maior transição da história para o veganismo, eu acho legal falar, porque isso pode ajudar também algumas pessoas, que assim como eu, ficaram 20 anos vegetarianos, né? E aí depois, há um ano eu me tornei vegana, tá? Eu tinha a dificuldade de todos que é laticínios, transicionei várias vezes ao veganismo, então parava, depois voltava, tinha as famosas recaídas, né? E lembrando que, por que a gente tem isso com os laticínios, né? Porque é altamente viciante, né? A casa ainda é altamente viciante que tem no leite, então vicia mesmo, então por isso que a gente sente aquela coisa incontrolável, né? É quase como uma droga. Sim, exatamente, e é isso que eu ia te perguntar, qual que era a maior dificuldade para quando você for novo vegana? Foi justamente os laticínios, né? Os laticínios. Os laticínios é um inferno, gente, é o pior, é a parte pior que você pular para a próxima etapa, né? Exatamente. Então, você é nutricionista, né? Isso, só. Fala como você interage o veganismo com o nutricionista, né? Porque muita gente acha, ai, vegano é tudo pálido, sem vida, vocês são todos doentes, ai, a proteínas e as vitaminas, ai, enche as paciências, como é que você não gosta com isso? Tá bom, é muito legal que hoje a gente sabe, né? E cada vez mais a gente enxerga, estudos científicos têm demonstrado que uma alimentação rica em proteínas vegetais, uma alimentação equilibrada, né? Se a gente imaginar um vegano junk food, aquele vegano que só vai consumir hambúrguer, pizza, batata frita, ele vai ter, provavelmente, os mesmos problemas de saúde que uma pessoa que come carne, um onívoro. Então, é importante o quê? Que a gente tenha uma dieta equilibrada, né? Então, o prato do vegano, ele tem que ter uma composição legal de proteínas, quando a gente fala em proteínas vegetais, gente, a feijão, grão de bico, lentilha. Então, tem uma infinidade, né? A chia que a gente vai usar na receita, ela é proteica também. Então, é o quê? A gente se aproveitar das proteínas, junto com os carboidratos e com a gordura, né? Pra que a gente tenha um prato colorido. Eu falo que cor é vida. Quanto mais cores a gente tiver no nosso prato, mais nutrientes a gente vai ter. Então, o vegano é saudável, como qualquer outra pessoa, desde que ele tenha uma alimentação equilibrada, tá? E acho que é legal também a gente destacar que os esportistas, né? Hoje a musculação tá aí e tem excelentes profissionais veganos ganhando prêmios de fisiculturismo. Por quê? Porque eles tomam uma dieta regrada à base de proteínas vegetais. Então, é possível crescer, ter massa muscular e é possível ser extremamente saudável e ter uma vida mais longa. Porque a gente acaba naturalmente tirando conservantes, a gente acaba tirando produtos industrializados. A gente acaba partindo aí pra uma alimentação mais saudável e mais natural. Sim, aí tá aí o cara do Thor, né? O Thor, aquele bonitão, né? O Thor também é vegano, fortão, tá muito precisa de carne pra pegar, né? E tem um documentário, só desculpa, tem um documentário, né? O Game of Change, que é sobre o fisiculturismo vegano. Então, eu acho muito legal também, quem tem alguma dúvida, assiste esse documentário na Netflix, que tem também um conteúdo bem bacana sobre as possibilidades, o resultado, né? É, não tem a dúvida. Você é a única vegana ou você tem mais gente na sua família que é? E você tenta veganizar a galera? Como é que é essa recepção? Olha, eu sempre cozinhei, né? Desde muito pequena e quando me tornei vegetariana eu já cozinhava bastante. E eu sou a cozinheira da galera, né? Então, assim, minha família tá longe, mas tô sempre odiada de amigos e amigos veganos, vegetarianos, onívanos, é bem variado. E a gente sempre faz festas veganas, mesmo com pessoas que não são veganas. Então, a gente é muito... nossos amigos, nosso círculo já tá muito acostumado. E a família sempre que prova... sempre que eu vou em alguma festa, né? O veganismo ensina isso pra gente. Você acaba levando um prato. Na dúvida, se você vai numa festa que você não tem muita intimidade pra você falar Ah, então vai ter alguma coisa vegana? Leva um prato. Sim, já leva, porque às vezes... Ah, você foi contratado pra um casamento. Ah, mas vai ter macarrão ou sugo? Aí você chegar lá, não vai ter. Já leva seu pratinho. Ou come antes. Mas eu sempre acho que ele leva o pratinho que você socializa. Exatamente. Já começa a puxar a pessoa. Olha, mas que delícia. É uma comida vegana, não imagina nem como era. Tira o bife. Você não tem batata frita, arroz, feijão. Você tira o bife. Exatamente. E deixa a saladinha lá e ó... Tão bom quanto. É verdade. Então, acho que a gente acaba organizando diariamente com uma receita, com um prato legal. E aí você leva. E é sempre a primeira coisa que acaba nas festas. Isso que é o mais surpreendente. Você tem que comer antes, porque a galera vem tudo em cima da sua comida. É. É, é. É, não é? É verdade. Mas eu fico feliz. Eu acho que quando acaba, primeiro, eu mal comi, legal, missão cumprida. É isso aí. A gente conseguiu atingir aí o mais especial. Eu vou fazer uma pergunta bem capciosa para nós veganos. Você vê, né? Como pequena produtora, porque você faz queijos vegetais, procurem lá, a Vecsid, a gente vai colocar na descrição. Sigam. Posso fazer propaganda? Nossa de leite, de castanho de cajul dela, com coco. Até o Pipoca gosta, que é bom. Ai, gente, é maravilhoso. Mas, enfim, como pequena produtora, você está vendo que tem muito lançamento aí de empresas grandes que abatem e exploram animais. E está fazendo produtos, assim, veganos, né? Como você encara isso, né? Porque também tem uma turma que chega e fala, não, eu vou boicotar porque vai continuar, não vai veganizar nada, não é porque é uma, né? A gente não vai falar aí, um produto específico, de qual empresa seja ou quais, né? Mas não vai veganizar aquilo. Como você encara esses produtos? Como você encara? Você acha que isso pode levar um veganismo a virar modinha? Bom, eu acredito que o veganismo está crescendo muito, né? No Brasil e no mundo. E isso é maravilhoso. Esses produtos vêm na rabiola desse crescimento em busca de uma fatia do mercado. Então, isso é um veganismo estratégico. São empresas que abatem, que torturam e matam os animais diariamente há décadas e não vão deixar de fazer isso. Então, eu não considero um produto vegano, né? Hoje existe uma divisão dos veganos, veganos que apoiam esse tipo de empresa e veganos que não apoiam. Eu, eticamente, não posso consumir um produto como esse. Agora, se você consome carne, consome todos os produtos de origem animal, e pode ser uma porta de entrada para uma pessoa que consome carne, ela provar o produto vegetal, ver que é possível e abrir o leque de possibilidades, né? Eu, como produtora artesanal, eu acredito que o veganismo, ele tem um papel social muito importante. Sim, exatamente. Não fica só naquele, nos nichos, né? Exatamente. Ele tem que chegar nas periferias, crescer, invadir o interior, porque a gente tem uma produção muito grande de frutas, de legumes, né? Exatamente. Então, às vezes você comprando um hambúrguer na prateleira do mercado, primeiro, você nunca vai saber quem fez esse hambúrguer. Você nunca vai ter certeza do que tem exatamente naquele hambúrguer. E você vai estar consumindo conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes e tudo mais que vem junto. Então, acho que o veganismo, ele não é dieta, né? É importante a gente sempre falar isso. Veganismo não é. A alimentação, eu diria que ela é uns 15%, né? Sim, é uma parcelinha pequena, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa na ética e no respeito pelo animal como um todo, então não dá pra chamar de vegano essas marcas que estão lançando esses produtos vegetais, sempre que eles abatem milhões de animais e torturam e escravizam suas vacas pra extração de leite aí por uma vida toda. Então, acho que pode ser uma porta de entrada, mas não é vegano. Nenhuma solução viável pra nós. Sim, tanto é que o veganismo, ela tem um ato político, né? É um ato político. E é tudo, envolve maquiagem, produto de limpeza e tudo mais, né? O vestuário, né? Os rodeios, né? Sim, né? E referente a cerveja. Exatamente. Refugirantes. Aí é uma coisa mais profunda. É. Eu gosto sempre de usar a definição do veganismo, que é na medida do possível, né? Às vezes as pessoas falam, Ah, mas você é vegana, então você não vai tomar aquele remédio porque... Gente, tô doente, eu vou tomar aquele remédio, né? Existe uma linha, na medida do possível. Agora, é possível você fazer um hambúrguer vegetal na sua casa? Sim. Sim, hambúrgueres maravilhosos. Então, se você pode fazer ou comprar de um pequeno produtor... Sim. Um produto natural. É um produto que você... Eu falo que você comprar de quem faz, né? Tem uma ligação tão profunda, né? Uma energia tão gostosa de você saber a história. Exatamente. Tanto que, né? A gente se conheceu no encontro vegano. Exatamente. E a gente abraçar, gente. E o veganismo abraça as pessoas. Vem pra gente. Vem, vem pra gente. Então, a gente vai agora pra cozinha fazer essa receita. Que, olha, não deve a nada ao original. Não mesmo. Antes de começar, a gente vai fazer o leite vegetal. Um plus aí pra vocês. Comitida, né? Um plus aí, o leite vegetal de castanha de caju. Vou fazer o leite de castanha de caju vegetal. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou medir uma xícara de castanha de caju. A gente, lembrando que a quantidade que a gente tá fazendo é de 250 ml, né? A xícara que a gente tá usando. A gente vai usar uma xícara, então, né? De leite vegetal pra receita. Isso. A gente vai deixar aqui. Assim que ferveu a água, a gente vai deixar de molho durante 15 minutos. E depois bater no liquidificador com 750 ml de água. Lógico, potável. E aí, a gente vai coar no voal. A gente vai mostrar passo a passo. Deixa só ferver a água. 15 minutinhos, a gente volta daqui a pouco. Bebê. Fervida a minha água. Espejo. Esse não tem quantidade, né, Ju? Não, por enquanto não. Porque esse daqui, ele vai só amolecer a castanha. Se você quer deixar de um dia... Você tem que deixar de um dia pro outro. Mas como a gente tá com pouco tempo, a gente vai fazer em 15 minutos, tá? Então, a gente volta daqui a 15 minutos, então. Aqui, ó. 15 minutinhos se passaram. Agora, eu vou coar. Tá vendo como ele fica... Ela fica fofinha, ó. Fica mais molinha, né? Ainda uma aguinha. A rainha do choque térmico. É isso. E a gente já colocou aqui 750 ml de água, tá? Tá. Então, ela é assim. E bate. Até ele ficar bem cremoso, bem assim, lisinho, né? Consistente. Se você quer mais, né? Que... Mais fininho, né? Mais ralinho. Até um litro, né? Ou então, se você quer mais grossinho, como eu gosto, eu deixo por 750. Tá? Vamos lá? Tá, vamos lá. Olha, aqui, ó. A gente vai coar. Eu vou coar no voal. E quem não tiver? Quem não tiver, você pode encontrar em feira... Aquelas feiras livres, públicas, tá? Então... Ou então, no máximo, pode ter uma redinha... É... Ah, eu acho que você pode encontrar até naquelas lojinhas de 99. É fácil de achar. Isso daqui também tem na internet. A gente vai aqui, ó. E coar, tá? Tá. Aí, ó. Eles vão brincar. A gente vai fazer como se estivesse mordendo a vaquinha. Mas não dá cara de secundar. Olha que bonitinho, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo como ele fica espumoso? Se você que dá uma saborizada aqui, você pode colocar um pouquinho de... Uma gotinha só de essência de baunilha. Eu não gosto, porque fica meio, né? Se você quer fazer uma receita mais salgada, ele fica com o gosto meio adocicado. Então, é esse o leite, Ju? É. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma cuca alemã de Hugo Isabel. É uma receita tradicional, alemã, muito consumida no sul do país. E aí eu veganizei essa receita. Veganizar é tirar todos os ingredientes de origem animal. O que não alterou em nada o sabor e a característica desse prato. A gente vai usar, então, três xícaras de farinha de trigo. Três quartos de xícara de óleo vegetal, tá? De preferência girassol, pode ser soja também. Mas eu dou preferência sempre pra girassol. Leite vegetal. Uma xícara e meia de leite vegetal ou água, tá? Uma xícara e meia de açúcar demerara. Pode ser refinado também, mas o demerara agrega mais valor nutricional, né? Um produto mais natural. Três colheres de chá de chia hidratadas em água. E a uva Isabel, que a gente tem vários substitutos pra ela ao longo da receita. Eu vou falar pra vocês, tá bom? E aí depois a gente tem uma farofinha que a gente vai fazer com açúcar, farinha de trigo, noz, moscavo e canela, ou uma especiaria que vocês preferirem. E farinha de trigo, tá bom? Vamos lá? Então, inicialmente, a gente adiciona o açúcar juntamente com o gel de chia. Isso aqui substitui o ovo, gente, em qualquer receita. É muito legal. Então você pode substituir qualquer bolo, torta, qualquer preparação. Você pode usar esse gel de chia ou de linhaça. A gente vai colocar embaixo também alguns substitutos pra ovos que vocês podem utilizar nas suas receitas, tá bom? E aqui a gente vai adicionar também o óleo. Aí a gente vai fazer... A gente vai mexer isso aqui vigorosamente com um fuê ou uma colher, como ficar mais fácil pra vocês, até formar uma mistura bem homogênea. O legal das preparações veganas, dos bolos e massas, é que você não precisa de nenhum utensílio, de nenhum equipamento muito sofisticado. Não precisa de liquidificador nem de batedeira. Então a gente pode aí, com uma colher e uma bacia, preparar essa receita sem nenhuma dificuldade, tá? Então é que a gente mexe vigorosamente até começar a ficar branquinho. É como se fosse realmente um ovo aqui na receita, aquela mistura do ovo com o açúcar, tá bom? Então aqui ó, a gente já atingiu aquela coloração que eu falei, tá? Vai ficar levemente esbranquiçado. E aí agora a gente vai começar a colocar o leite e a farinha alternadamente. A galera achando que vegano é difícil, não? A galera tem que ser rica com essa vegana. Lembrando que o leite tem que ser quente, tá? A gente vai adicionando com a farinha e o leite vegetal, tá? Aos poucos, mexendo sempre. Lembrando, como eu disse, que pode ser água também, o substituto, tá? Ou qualquer leite vegetal. Aqui a gente tá usando leite de pastanha de pavio. Que a Ju fez o vídeo logo no começo. Então vamos adicionando. O importante que o leite quente é que ele vai homogeneizar melhor a massa. Ele acaba trazendo uma leveza pra nossa receita. Se ele tiver frio, Flá, ele vai deixar com brumo? O que que pode acontecer? A massa fica mais pesada. Ah, tá. Eu já fiz com ele frio e ela dá certo mesmo com o quente. Que é exatamente a receita, como eu disse, a receita tradicional alemã. Eu fiz com água com gás também, né? Às vezes tá muito bom. Eu não sei. Nem dá certo, né? A gente pode substituir os ovos por água com gás, por banana amassada, chia, pinhaça, enfim. A gente tem a lista de substitutos, ela é tão grande. E não falta a opção pra gente deixar aí o leite pros bezerrinhos e adotar os produtos vegetais na nossa alimentação. Bom, pessoal, aqui então a massa já tá finalizada. A gente vai só adicionar o fermento, tá? Ela fica uma massa até um pouquinho mais grossa que a massa tradicional de bolo. Porque ela é uma cuca. Então aqui vai uma colher e meia de sopa de fermento, fermento químico, tá? Vou medir bem aqui mesmo, tá? Vocês usam os medidores em casa ou a colher tradicional também. Se não tiver medidor, não tem problema. Então aqui a gente mexe delicadamente, tá? O fermento. Prontinho. E a nossa massa já está finalizada. Agora então a gente vai colocar a nossa massa que já está pronta em uma forma untada e enfarinhada, tá? Lembrando que o nosso forno, ele deve já estar pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. Isso é importante, tá? Pro bolo não ficar embatumado. Então agora aqui, finalizamos, tá? A massa. Que legal, a chia é rica em proteína, então isso também agrega valor nutricional à nossa preparação, tá? Além de ficar lindo com essas sementinhas. Então a uva aqui, essa é a uva Isabel, tá? Ela é uma uva de origem americana. Acho que é a uva mais cultivada no Brasil. Ela é muito doce e ela é a uva utilizada nos sucos. Quando você compra um suco de uva integral no supermercado, é com essa uva que ele é feito. Então ela tem um sabor muito interessante e a cor dela é a coisa mais linda do mundo. Então aqui a gente usa duas caixas de uva e a gente vai simplesmente colocando as uvas em cima da nossa preparação, tá? Se não tiver uva, pode substituir por... Banana, ameixa, maçã, frutas secas, damasco, uva passa, também fica legal. Pode fazer com chocolate também, chupotas de chocolate, qualquer coisa. E dá pra fazer sem nada. E fica uma delícia, porque a farofa que a gente vai colocar por cima, ela é maravilhosa. Ela dá um crocante pra preparação que fica boa pra qualquer coisa. Inclusive cobertura de pão. Um pão de forma coberto com essa farofa que a gente vai fazer a seguir. Ela também é um pão muito comum lá no sul, chamado chineque. Que é um pão de massa doce coberto com essa farofinha, tá bom? Então aqui, gente, a gente colocou as uvas, tá? Pode colocar a quantidade que desejar. E agora a gente vai fazer a nossa farofinha pra finalizar a receita, tá bom? Então aqui a gente vai colocar 3 colheres de sopa de açúcar, tá? Lembrando que pode ser refinado ou demerara. 4 colheres de sopa de farinha de trigo. O óleo de coco. E aí a gente vai misturar com a ponta dos dedos. O legal é isso, né? Eu acho que o legal de cozinhar, de produzir qualquer coisa, é o contato com o alimento, né? Eu acho que cozinhar com as crianças vai ser uma receita muito legal pra se fazer com a família, com crianças. Porque a criança pode colocar a uva, pode fazer a farofa. Não tem risco nenhum, né? E aí a gente vai introduzindo uma alimentação saudável na nossa família. Que é muito importante. Porque a criança tem o contato com o alimento desde bem cedo. Pra que ela esteja um adulto muito saudável, né? Então aqui, gente... Aqui a gente vai fazer então a farofinha, vai mexendo com a ponta dos dedos, tá? Até ficar uma farofinha soltinha. É importante que o óleo de coco, ele esteja sólido. Então se tiver muito calor, vocês colocam um pouquinho na geladeira pra ele ficar bem durinho. Tá bom? Pra não interferir. Tem substituto pro óleo de coco? Margarina vegetal, creme vegetal, pode ser um bom substituto. Dá pra fazer até com óleo vegetal, óleo de girassol que a gente usou na massa também. Mas o resultado nunca é tão crocante. Eu acho que o óleo de coco é o melhor substituto. Pode ser manteiga de calma também, ou qualquer creme vegetal, tá? Então a farofinha fica com esse aspecto, tá? Bem soltinha. Aí agora a gente vai adicionar um pouquinho de canela. Esse aí é o Pumping Pie. Pumping Pie. A gente vai adicionar. É fino a gosto, gente. Espeçarias é a gosto. Canela, Pumping Pie. A gente pode colocar noz moçado. Eu gosto muito. Fica muito saboroso. Lembrando que o legal é ralar ela na hora. Pra gente ter o sabor bem afinado, né? E se não gostar de especiaria, não coloca nada. Não tem problema, tá? Eu falo que cozinhar é uma coisa muito democrática. Porque a gente pode fazer da forma como a gente preferir. Não tem uma regra, né? Não gosta disso? Troca por aquilo. Só não deixe de fazer. Então aqui a nossa farofinha está pronta, tá? E agora a gente vai cobrir a nossa cuca suavemente. Espalhando com as mãos em toda a superfície. É poético, né? Fala bem. Gente, essa farofa é maravilhosa. Então, se você quiser, dobra a quantidade de farofa na receita. Uma casca feira. Nossa, um pouco mais calórica, sim. Mas a gente merece. Nossa, tá lindo. Então aqui a gente já alisou. Agora forno. 40 minutos, 60 a 80 a 10. Vamos lá, então. Eu vou cortar. Pra gente começar a experimentar. Faz um desílio. Primeiro as bichinhas mortas. Exatamente. Faz todos os bichinhos que quem passa. Tá indo? Tá treinando. Olha. Sem miséria na porção. Olha que eu fico bonito, ó. Ó. Olha só. Isso é incrível. Tá vendo? Essa é a outra. Lembrando que ela fria, né? O ideal é que ela fria quando a massa, ou qualquer bolo, né? Quando a massa já fica perfeita, né? Quente. Eu acho isso daqui ainda melhor. Vamos dizer o seguinte. Você não força? Vamos lá? Vamos lá. Sem miséria. Bom apetite. Trata meus nossos. Eu comeria tudo isso, né? Não tá bom. É uma farofa, porque o grande charme dessa receita também é farofa com a uva. A uva, galera. Nossa, é demais. É trocante, é macia. É fofinha. É bacana. É muito bom. Considere o veganismo. Obrigada. Se vocês tiverem acompanhado até aqui, faça receita, marca a gente lá nos seus stories, nas nossas redes sociais e fala o que vocês acharam, tá bom? Beijo, galera. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Obrigada.